Estou aqui afastando a cobertura do canteiro para poder plantar nossas cebolas. E olha só as maravilhas que a gente começa a encontrar aqui. Vamos ver se eu consigo focar para vocês poderem ver. Os nossos gôngulos. Está ficando muito bom esse solo. Dá gosto de trabalhar. Esse é o canal Ser Sustentável. Se você não me conhece, eu sou a Vivi. E aqui a gente compartilha um pouco da nossa rotina, do nosso dia a dia de cuidados com uma horta bem grandinha. Vamos dar um panorama aqui para quem não conhece ainda o espaço. E aqui a gente planta uma parte dos nossos alimentos. Óbvio, a gente não consegue plantar tudo. Mas a gente procura tudo aquilo que a gente pode produzir e consumir com maior qualidade, alimentos mais saudáveis. É o que a gente gosta de fazer. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho conforme vamos trabalhando aí, vocês vão acompanhando. Pessoal, nós começamos esse vídeo falando sobre o que nós estamos plantando agora em junho. Mas no decorrer do vídeo acabamos dando um enfoque bem grande em um dos cultivos, que são as cebolas. Então ao longo do vídeo você vai ver aí de forma bem detalhadinha as diferentes formas que nós podemos estar plantando as nossas cebolas. Então convido vocês para acompanhar um pouquinho aí dos cuidados com a nossa horta. Hoje a gente vai estar fazendo alguns transplantes, alguns plantios. Então já vão poder ter uma ideia aí do que dá para ser plantado agora em junho, né? Transplantado no caso, porque hoje a gente não vai fazer semeadura, só transplantes. Também vamos fazer um transplante grande já. Preciso mudar essa pimenta daqui, ela está muito apertada. Perto desse cipé de curry que está empurrando ela para o lado, não sei se vocês conseguem ver que ela está toda inclinada aqui. Essa é a nossa pimenta pérola negra, super especial. E a gente vai passar ela para esse vasinho aqui, aproveitar que ela não está tão grande ainda. Vamos manter ela no vaso por um tempo, até a gente achar um lugarzinho bom para ela. Porque aqui, essa é uma pimenta picante e essa é uma pimenta doce. A gente plantou as duas perto e elas estavam misturando aí as ardências, né? Então acabou aquela pimenta que era para ser picante e não estava nada picante. Então a gente vai achar um outro lugarzinho para ela, mais longe também dessa pimenteira aqui. Bom, e para fazer o transplante de uma planta de tamanho maior, né? Ou seja, não é uma mudinha pequena. A gente precisa cuidar para mexer o mínimo possível com as raízes dela. Então a gente vai fazer aqui, vai cavar ao redor, preservando essa parte central que é o bolo principal de raízes. E vamos tentar tirar o mais profundo que a gente conseguir aqui, para assim a planta sentir o mínimo possível essa mudança. A gente crava ele aqui, ao redor, e puxa para trás, que assim a gente vai dando uma micro soltada nesse bolo de raízes. E aos poucos a gente vai fazendo movimentos leves, procurando trazer para cima. Aqui a gente vai colocar a terra até cobrir as raízes, tá? A gente não vai subir muito no caule dela não, só onde é que tem as raízes mesmo que a gente vai cobrir. E ao redor, aqui por cima, a gente vai colocar também um pouquinho de esterco. Nesse substrato eu já coloquei um pouco de farinha de ossos, coloquei também um pouquinho de cinzas, bem pouquinho. E agora eu vou colocar um pouco de esterco de galinha, mas longe assim, só por cima e longe da planta, sabe? Sem encostar no caule. E esse tipo de preparo aqui para vaso, vocês podem fazer para qualquer tipo de frutífera. Não só pimenta, pimentão, até arvorezinhas frutíferas mesmo também é a mesma coisa. Aqui na medida que a gente for regando, esse adubo do esterco vai ir penetrando. Esqueci de falar, eu também já tinha colocado o humus misturado no substrato. O único que eu estou colocando só por cima é o esterco. E agora por cima de tudo vai a cobertura seca e aí vamos regar bem. Essa rega abundante, logo depois do transplante, ela é importante para que a gente não... para que não fiquem bolsas de ar perto das raízes. Porque as raízes das plantas, elas não são feitas para estar em contato com o ar. Então se ela ficar exposta ao ar, ela queima e deixa de captar nutrientes. Então quando a gente rega, essa água com esse substrato que a gente colocou vai formar tipo uma laminha e isso vai preencher todos os espacinhos ao redor das raízes e a gente garante que não fica nada de ar ali. Agora a nossa pimentinha já tem aí um cantinho só para ela. Vamos ver se ela fica bem aqui, senão a gente muda para outro lugar depois. E também liberamos mais espaço no canteiro para agora a gente plantar lá nossas cebolas. E esse aqui é o restinho das nossas cebolas que a gente semeou junto num dos vídeos que plantaram. Agora eu não lembro se foi, acho que foi em março, março, abril. Agora a gente vai passar ela para o canteiro. Esse aqui é um tamanho bom para a gente fazer isso. Ela já está aí com uns 20, 30 centímetros, mas também pode ser um pouco menor. Essas que estão aqui, vamos ver se dá para ver que elas estão bem pequenininhas. Mas essas aqui eu plantei menores ainda. E já estão, eu tinha cortado o topinho delas e elas já cresceram um bocadinho. Para fazer o plantio das cebolas, a gente vai separar as mudas individualmente. É parecido com o plantio de cebolinha verde. Nós vamos separar e plantar de uma por uma, que cada uma aqui vai virar uma cebola. A gente corta aqui a parte superior, deixamos aí uns 5 centímetros e cortamos a parte superior. E também a parte mais comprida das raízes. A gente vai deixar aqui uns 2 centímetros mais ou menos de raízes. E aí a pontinha a gente corta. A gente faz isso para estimular ela a produzir mais raízes, até porque essas aqui que foram expostas ao ar, elas não vão se desenvolver muito. Então ela precisa criar novas raízes agora. E eu tenho aqui um substrato mesmo que a gente usou no vaso, já adubadinho. Que eu vou colocar um pouco aqui em cima, só para acrescentar um pouco mais de nutrientes nessa terra. Porque ela já tinha sido plantado outras verduras antes, né? Então elas tiram um pouco dos nutrientes do solo e a gente coloca um pouquinho de volta. Mas não é muita coisa não, e eu nem vou misturar muito. Só vou dar uma afloxadinha aqui com o garfo. Naquele mesmo esquema que a gente faz com o garfão grande quando prepara os canteiros, a gente só dá uma soltadinha aqui. Ainda mais que essa terra está super soltinha, é mais do que suficiente. E ao mesmo tempo eu não quero misturar as camadas do solo, não quero trazer para cima as camadas profundas. Vou começar um pouco mais para cá, para não ficar na sombra da madeira do canteiro. E a gente deixa mais ou menos um palmo aqui de espaço entre... Não um palmo muito grande, né? Entre uma cebola e outra. Eu não sou boa em estabelecer distâncias, porque eu vou fazendo tudo meio no olho. Eu vou fazendo por cantinhos, porque agora eu vou fazer aqui mais uma adubaçãozinha por cima e depois trazer de volta aquela cobertura que está ali, para daí... Olha aqui pessoal, coloquei o esterco aqui por cima e agora a gente vai trazer a cobertura. Essa forma aqui de adubação, eu não costumava fazer assim. Eu sempre revirava o esterco, misturava ele, né? Não revirava totalmente, mas misturava ele com o substrato. Mas eu andei lendo que o ideal seria deixar o esterco por cima. Que o húmus a gente até pode misturar, mas o esterco o ideal seria deixar por cima. E na medida que ele for sendo decomposto pelos micro-organismos, pelos insetos, enfim... Pelos bichinhos aqui da terra, né? Aí sim ele vai sendo incorporado no substrato, nas camadas mais profundas. Então, vamos por um tempo experimentar fazer assim. Agora aqui a gente vem e cobre com esse material aqui de restinhos de casca, grama seca, que era o que a gente tinha cobrindo o nosso canteiro antes. Então a gente vai repor essa camada de cobertura de volta. Bom pessoal, para poder contextualizar vocês dessas imagens que vocês acabaram de assistir até agora, passou-se aí uma semana de muita chuva aqui, choveu todos os dias, não teve um dia de sol, estava aqueles dias cinzas assim, bem nublado. Então, hoje é o primeiro dia de tempo bom, ainda bem que é um sábado e a gente está podendo voltar aqui a trabalhar na horta e, consequentemente, gravar também para vocês. Então, as cebolas que a gente plantou no canteiro, né? Olha aqui, já estão até um pouco mais fortinhas elas, vou tirar um cisquinho aqui. Já estão bonitinhas, os alfaces também estão indo bonitinhos. E eu quero aproveitar para passar para vocês algumas informações. Então, as cebolas nós podemos plantar como, né? De semente, semeando elas em bandejas e aí elas vão gerar aí as cebolinhas e a gente depois transfere essas cebolinhas para os canteiros. Cada variedade de cebola vai ter a sua época mais ideal de plantio. Então, vocês precisam olhar sempre atrás do pacotinho para ver qual que é a época certa. Essa que eu tenho aqui, ela pode ser semeada nos três meses do outono, certo? Então, agora, junho, é o último mês que eu posso semear ela, colocar a sementinha na bandeja. E ela vai levar uns dois meses na bandeja antes de ir para o canteiro. Pode ser semeada direto no canteiro? Pode. Mas vai ficar mais difícil de você cuidar, né? Então, na bandeja fica mais fácil. Mas eu quero mostrar outras formas, porque aqui ela vai levar uns dois meses de bandeja mais uns quatro meses aí no canteiro até a gente colher. Só que tem um outro jeito, outros jeitos, na verdade, não é só um, que a gente pode plantar a cebola e que ela vai produzir mais rápido. Então, vamos dar uma olhada. As formas que nós temos de plantar a cebola, que ela produza mais rápido, é através de outras cebolas, que podem ser cebolinhas pequenas, que muitas vezes a gente já vê elas até, ó, começando a querer largar umas raizinhas aqui embaixo. Ou a própria cebola que a gente corta para usar. A gente corta para usar na cozinha, deixando aqui uns dois dedos do fundinho dela. Coloca na água para estimular o enraizamento, como esse que começou a acontecer aqui, ó. Tá vendo? Essas raízes brancas são raízes novas. Essas marronzinhas é as que eram da cebola antiga. Isso você vai poder fazer sempre que você tiver uma cebola que é bem clarinha, assim. Algumas cebolas têm umas manchas pretas. Essa você não pode fazer isso, porque provavelmente ela foi secada em forno, né? E para ela poder pegar, ela tem que ter sido secada naturalmente no sol, porque senão mata dentro do germe dela e ela não germina. Amor, tenho uma dúvida aqui. Quando ela cria raiz, essa raiz ela bota debaixo da terra ou ela fica para cima da terra? Não. Na hora que a gente plantar? Sim, o posicionamento. A gente vai enterrar essa raiz na terra. A terra vai ficar aqui assim, ó. A gente vai cobrir bem de levezinho aqui por cima, assim, com terra. Bem pouquinho. E em cima aqui que vai crescer o... Isso. Vamos ver se dá para ver na câmera, ó. Está vendo? Vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então essa uma cebola aqui vai me dar seis brotos. E uma outra forma que é possível de plantar a cebola é quando a gente vê uma cebola brotando. Quando a gente vê uma cebola brotando lá na nossa geladeira, que já está com o pitinho para fora, foi o que aconteceu com essa. A gente colocou ela num copinho com água, deixou mais um tempo. Ela se fortaleceu. E agora a gente vai passar para a terra. Nesse caso, a gente não corta a cebola. A gente não vai cortar aqui igual a gente fez com as cebolas pequenininhas. Essa aqui já é uma planta se desenvolvendo com base nos nutrientes que ela tem aqui dentro dessa cebola, certo? Então o que a gente vai fazer vai ser simplesmente colocá-la na terra. Como aqui desse canteiro foi onde a gente foi tirando as mudas de morango, eu vou colocar uma adubação de volta, a mesma que a gente vem usando, com húmus, um pouco de farinha de ossos e um pouquinho de cinza. Que aí a gente já vai ter nutrientes aqui para essa muda. Misturar um pouquinho com essa terra que já estava no canteiro. Vai colocar a cebola inteira debaixo da terra? Isso. Nesse caso, a gente vai colocar ela inteirinha assim, embaixo da terra. Porque isso aqui tudo vai virar nutriente para ela, certo? Então a gente cobre aqui a nossa cebola e pronto. A vantagem da gente plantar dessa forma aqui é que a gente vai colher muito mais rápido. É só ver a vigorosidade, né? Essa aqui é uma planta que está muito mais forte do que aquelas pequenininhas que a gente acabou de plantar. Porém, essa aqui tem a tendência de nos dar quatro cebolas pequenas, não muito grandes. Enquanto que aquelas lá, cada uma tem a tendência de nos dar uma cebola de um porte razoável. Vai depender da proximidade que a gente plantou. Quanto mais junto, menores as cebolas. Quanto mais longe uma da outra, maiores as cebolas ficam. Do lado eu vou aproveitar e plantar essas outras duas aqui. Essa aqui já está com o brotinho também, como vocês viram um pouco antes, né? E essa pequenininha a gente vai plantar. Essa é bem comum de se plantar quando você tem a sobra de um ano anterior, né? Que não cresceu às vezes tanto, algumas cebolas ficaram pequenas. Ela é boa para a gente fazer esses plantios. Também vai lançar um broto forte como esse e a gente vai poder logo colher, né? E esse jeito de plantar aqui é bom porque você pode ir fazendo o ano todo. Então você não depende da época de plantio igual a semente. Só que você pode, conforme você vai consumindo as cebolas na cozinha, deixar elas ficarem na água uns dias para criar raiz, porque isso facilita, garante que vai dar certo, né? E aí vai plantando aos poucos, conforme você vai consumindo, você vai plantando de novo. Sempre é bom pôr uma terrinha adubadinha, né? Porque elas precisam de nutrientes para crescer. E de forma parecida com o que a gente fez no canteiro, a gente pode fazer também plantando em vasos. Para a cebola, o vaso não precisa ser muito grande e a gente vai fazer exatamente o mesmo procedimento. Importante lembrar que quando a gente planta desse formato aqui, a gente precisa manter bem úmida a terra, tá? Porque essa cebola precisa de água para poder fazer a brotação dela. Eu sei que tem gente que vai perguntar, posso plantar duas cebolas no mesmo vaso? Se for um vaso bem maior, sim. Mas nesses aqui não, porque tem que lembrar que daqui vai sair uns quatro, cinco pés de cebola. Então a tendência é que ela nunca brota um só. Então amor, eu vi que você está usando esses galões aqui de água sanitária, né? E dá para utilizar eles, mas também dá para usar garrafa pet, outro tipo de modelo de vaso também? Sim, eu até não fiz ainda a experiência de plantar uma garrafa pet, mas eu acredito que deva dar certo. Só que, deixa eu pegar uma aqui. Eu acredito que possa dar certo, mas nesse caso eu sugiro plantar, deixar ela inteira assim, cortar só o tofinho. E plantar, como eu falei aqui, uma só por vaso. E por ser bem estreita aqui, a garrafa pet, ela vai crescer do tamanho certo também? É, ela vai ter a tendência de ficar um pouco mais para cima, talvez ela não cresça tanto, porque ela vai ter pouco espaço. Mas é uma tentativa, tem que tentar para ver. Foi plantado o alho aqui, mas aí a cebola já é um pouquinho maior. Eu acho que pode dar certo sim também, né? Se a pessoa que está assistindo aí não tiver desses daqui, desses galões, uma alternativa pode ser essa... Essas garrafas aí que tem de monte. Você conseguir daquelas de água, por exemplo, né? De 5 litros assim, aquela, nossa, show de bola, que ela é bem mais larga, né? Sim, é. Ela vai ficar legal. Verdade. Então o bom dessa se funcionar é que essa vai menos terra também, né? Então, tem os dois lados. E por falar em fazer experiências aqui, a gente vai fazer nesse aqui uma experiência. Nós vamos plantar a cebola mais na ponta, nos outros a gente deixou ela mais no meio e eu quero experimentar plantar ela junto com o morango, porque eu estava lendo que a cebola e o morango são consideradas plantas boas companheiras uma da outra. Então a gente pegou uma muda de morango lá no canteiro e vamos... Na verdade eu tenho que colocar a cebola por último, né? Senão eu vou cobrir ela demais. E vamos colocar aqui as duas juntas então, vamos ver. As duas tem a rega um pouco parecida, né? Que o morango em si ela tem que ter bastante rega frequente, né? É, a cebola no começo principalmente, também, né? Tem que ter bastante rega. Depois até que... É, a cebola com o tempo que ela vai ficando grande tem que diminuir a rega. Isso. Será que pode prejudicar o morango por causa disso? Então, recomendam que as duas vão muito bem juntas. Vamos testar. Vamos testar, né? A gente já testou plantar morango com alho, não foi uma boa. Mas é que o alho tem um esquema de rega muito específico e a cebola não é tão exigente assim. Então a gente não precisa cortar a rega dela, fazer estresse hídrico, nada disso. Vamos ver. Experimentar para ver o que vai dar certo. Daqui a um tempo eu mostro para vocês. Para finalizar, fazemos uma boa rega. E como eu falei, lembrar sempre de manter úmida essa terrinha ao redor da cebola aí, para que ela possa... Depois eu até vou colocar um pouco mais de terra para ela ficar cobertinha, ó. Está aparecendo. Fazer esses plantios aqui com as cebolas ou com parte das cebolas que tem essa germinação mais rápida, por mais que gere cebolas pequenas, mas é muito importante para a gente estar tendo sempre cebolas para colher. Cebola é algo que a gente usa todo dia. Aqui em casa a gente usa todo dia, não sei se na casa de vocês também, né? Mas imagino que sim, brasileiro gosta de um temperinho. Então é um jeito da gente ter sempre a cebola ali, uma cebola saudável, sem veneno, uma terrinha que vocês prepararam, adubos colocados. Garantia de levar para a mesa um alimento muito nutritivo. Então, seja em vasos, seja em canteiros, estando sempre plantando, né? Você cortou, você vai e planta. Você vai estar no ritmo ali, no mesmo ritmo de consumo, você está plantando, né? Então acho que essa é a ideia que a gente tem que começar a ter, para a gente sempre ter para colher. Se vocês já plantam a cebola utilizando aí as partes dela, ou se vocês preferem plantar de mudinhas, contem aí nos comentários qual que é a preferência de vocês. E se vocês também conhecem algum outro jeito de plantar diferente, né? Os que eu conheço são esses. Também conta aí para nós, né amor? Isso aí, né? Vamos compartilhar essa experiência, que aqui é uma comunidade. Isso é. É um ajudando o outro. Através dos comentários de vocês a gente aprende também. Com certeza, estamos sempre aprendendo. Então, vamos deixar um abração aí para o pessoal? Sim, um abraço, galera. Abração, pessoal.